Bem vindas, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma salada muito gostosa, que é a salada de batata doce chips. Aqui eu tenho a nossa batata doce chips e ela é uma salada muito, muito gostosa, que eu gosto muito dela. A gente vai começar fazendo o molho da salada. Para o molho da salada a gente vai precisar da maionese, do óleo, o libão, aqui eu tenho açúcar, mostarda, sal, pimenta e um pouquinho de alho, pode ser o alho natural ou o alho em pó, como você achar melhor. Então para a gente começar, eu gosto de fazer o molho da salada em um pote que eu tenho no Tampa e que eu sei que fecha muito bem, assim eu consigo misturar depois o molho da salada muito bem. Então a gente vai começar. Para isso a gente vai precisar meio copo de maionese, 2 colheres de sopa de açúcar, A gente vai precisar de 3, 4 colheres de sopa de limão. A gente vai precisar aqui de 1 quarto de 1 copo de óleo, 1 colher de chá de mostarda, E por último eu tenho aqui 1 colher de chá de sal, 1,5 colher de chá de pimenta preta e 1,5 colher de alho. E aí eu fecho o meu pote, Eu pego um pote que eu sei que fecha muito bem ele, E aí eu dou uma achacalhada e misturo o molho inteiro, Bem bem, até que fique de uma forma bem homogênea. Eu dei o nosso molho pronto, E aí a gente vai montar a nossa salada. Eu gosto de fazer ou com a alface americana, Ou com a alface romana, Que é a alface romana mais grossa, mais crocante. Então eu gosto dessas duas. Então aqui eu tenho a alface americana, Já está lavada, já está verificada. Eu não deixo as cores bem bem pequenininhas, Eu gosto de deixar elas um pouquinho maiorzinhas, Rasgando elas. A gente vai colocar aqui a nossa alface. Depois da alface, Eu vou adicionar metade de uma cebola roxa picada. E por último eu vou adicionar a batata doce chips. Eu gosto de pegar elas e cortar um pouquinho com a mão, Para pegar a menorzinha. Não precisa ficar tão pequena, Mas que deixa um pouquinho menor do que como vem no saco. Você pode também optar por fazer isso quando não está dentro do saco. Amassar o saco. Também é bem fácil. Aqui eu tenho a nossa batata doce. Está cortadinha. E a gente vai adicionar na salada. A gente vai adicionar na salada. A gente vai adicionar o molho. Você só adicionar o molho quando a salada está pronta para comer. Assim a batata doce chips fica bem crocante ainda. Vai dar uma misturada com o molho. Misturar bem bem. E aqui está a nossa salada. Ela ficou pronta. Ela é muito, muito gostosa. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.